Oi pessoal, eu fiz um vídeo mostrando, o vídeo anterior a este, eu fiz mostrando como fazer a manutenção numa serra mármore, com ferramenta caseira, é isso aqui ó, né, vou mostrar pra vocês, não é porque eu não tenho multímetro, como eu mostrei no outro vídeo, eu tenho minhas ferramentas lá ó, tá vendo, ó, mas eu vou fazer este aqui, pra pessoa que tá iniciando, eu também, quando eu vou fazer manutenção, eu gosto de fazer com essas ferramentas caseiras aqui, do que às vezes usar um multímetro, e outra coisa também, eu faço essa manutenção, eu tenho outras ferramentas ali, pra mexer na parte mecânica, eu também mostrei em outros vídeos, você até usando essas ferramentas na parte mecânica, que é tirar rolamento quebrado, sacar rolamento, certo, rolamento que às vezes não está estourado, mas está ruim, então, faz a manutenção, então vou mostrar pra vocês, agora, como fazer a manutenção, né, nesta máquina, como esta máquina, não é como a serra mármore, que eu já tiro as tampinhas aqui, pra mim saber, se a tensão tá chegando nas escovas, ou se o problema é a escova, então eu vou ter que abrir essa máquina, por quê? Eu ligo ela aqui, ó, vou ligar aqui, ó, ela não tá dando nada, nem aquelas pessoas costumam falar, não, mas eu sinto que ela tá tremendo, não, não tá dando nada, nada, nem, entendeu? Nem barulho, nem tremendo, nem nada, então, o que é que acontece? Vou abrir ela aqui, até eu abrir ela aqui, pra não ficar muito legal, eu vou dar uma pausa, a abrir a máquina, aí voltando, só mais um aqui, mas como eu tava falando, às vezes, essas, essas que eu tô mostrando aqui, pra muitas pessoas, é simples, mas eu conheço pessoas aí que trabalham com ferramentas assim, e eu tô mexendo aqui, e dá pau, e chega aqui, às vezes a pessoa deixa até a ferramenta lá na piscina dele, e às vezes, a pessoa tá na ferramenta aqui, às vezes ela pega a ferramenta, ela vai levar uma outra pessoa, tá, daqui de mim, e fala, ah, fulano deu pau nessa máquina, você entende? E, e às vezes quando eu abro a máquina aqui, eu falo, não, minha amiga, isso aqui e tal, talvez a pessoa não tenha uma prensa, pra pôr um rolamento, talvez o rolamento, né, como eu já mostrei pra vocês, uma outra ferramenta caseira que eu fiz, foi uma prensa que eu fiz, porque você precisa de uma prensa, senão tem rolamento que você não vai conseguir tirar, você tem que ter um saca, um saca rolamento bom, senão você não vai conseguir dar pau na ferramenta dos outros, porque você não consegue tirar um rolamento quebrado, ou porque você não tem uma ferramenta própria, então você tem que investir, né, eu vou dar um tempo aqui, porque tá vindo um rapaz do picolé aí, pode dar pau na máquina dos outros, porque você não tem uma ferramenta, então a pessoa tem que prestar muita atenção nisso, é, às vezes a pessoa não tem a máquina lá pra tirar uma peça, não, tem jeito de fazer manutenção, a pessoa tem que deixar a máquina, às vezes, boa pra trás aí, então vamos lá, então como não tá dando nada, eu tô vendo aqui, já tá até pipocado aqui, ó, então são, são os diagnósticos que você já tem que notar, é no visual, aquilo que eu falei pra você, primeiramente o visual, você já olha, já corre o olho assim, você já tem a prática, a gente já vai vendo mais ou menos, eu já vi aqui que a chave deu uma pipocada aqui, então provavelmente possa ser a chave, tá ok? Não tá ligando nada, as escovas aqui eu tô vendo, estão em perfeitas condições, mas o que que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar esse carvão aqui, ó, vou tirar uma ponta aqui, ó, ó, tá, vou tirar aqui, né, por quê? Que aí eu vou poder ligar lá, né, e ela não ligar aqui, pra ela não dar aquele pulo aqui, essas peças pular pra fora, certo? Então eu liguei, eu vou poder ligar ela aqui, ó, ó, tá? Aí vê o que acontece, eu vou colocar essa lâmpada, quando eu falei a ferramenta caseira que eu tenho, né, as garras aqui, eu vou colocar aqui na escova, como se eu estivesse fazendo aquele teste lá na serra mármore, eu vou pôr os conectores aqui, e quando eu colacionar aqui, essa chave vai ter que ligar, ó, ela não acendeu, certo? Não, vou ligar aqui, tá voltando a ligar aqui, né, vou ligar aqui na rede, ó, sempre esqueço isso, ó, tá vendo? Não está acendendo, será que tá chegando tensão na... chegando tensão na máquina? É aquilo que eu falei, tem que ter entrada, né, e saída, então vamos ver aqui se na entrada aqui nós temos tensão, vou jogar aqui e aqui, ó, então, nós estamos tendo entrada, né, na entrada aqui tá beleza, então não está chegando aqui, então é a chave. Ah, beleza, mas isso é simples, vamos ter, vamos ver se a gente se achava mesmo, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar isso aqui novamente no local, certo? Coloquei a escova no local, né, agora eu vou usar outro tipo de ferramenta para me saber, aqui, ó, eu tenho esse cabo de força com essas duas pontas, isso aqui eu vou ligar lá na lâmpada em série, ó, liguei na lâmpada em série, mas vai acender, ó, tá vendo aí? E vou encostar aqui nos terminais da escova, ó, você viu? Ela acendeu e deu um barulho aqui na bubina, ó, e chegou a tremer, querendo rodar, aqui, ó, vou acionar aqui, não está dando nada, ó, e se eu fiz isso aqui, ó, encostando no terminal do carvão, ó, fez esse barulho, ó, ó, como ela está querendo rodar, então já dá para ver que é realmente a chave. Se você quer saber que é a chave, como um dos cabos aqui, os dois aqui já estão juntos, é separado desse, desse aqui, então você também pode fazer um jump, daqui, aqui, fechar a máquina, ligar para ver se ela está rodando, certo? Então, eu vou ver o que eu vou fazer aqui, eu vou tirar essa parte aqui, ó, acho que ela está bastante firme, acho que ela nem vai pular, não. Então, vou fazer um jump aqui, ela está ligada ali, eu vou fazer uma ponte aqui, com a, ó, segura, não, você tem que segurar ali, só para dar um jump para você saber, né? Ó, vamos ver, vamos ver aqui. Eu vou tirar esse aqui, eu vou tirar esse aqui, eu já encosto ele, né, na entrada aqui, ó. Não deu nada. Aqui, ó, eu estou encostando aqui, não está dando nada, ó. Tá vendo? Como se eu tivesse, eu tirei daqui, e coloquei o que eu fazia no jump, né? Não está acontecendo nada. Então, tinha que ter que eu faça atenção. Eu vi que a chave aqui está torrada. Eu vi aqui também, ó, o fio está quebrado aqui, ó. Vamos desligar aqui. Ó, o fio também está arrebentado aqui, ó. Então, eu vou amendar esse fio aqui, certo? E nós vamos fazer essa ligação direta, e eu vou encostar aqui para ver se vai ligar. Então, nós estamos vendo o que esse fio aqui está com problema, né? Vamos lá. Dá uma... Dá uma descascada nele aqui. Depois eu solto, só pra gente... e fazer o teste para não ligar e não falei para vocês aqui eu vou tirar essa escova ela não dá o pulo aqui para soltar as peças tudo então vamos lá vamos tirar aqui certo e nós vamos ficar nessa agora onde eu falei essa aqui tá com a garra não vamos pôr uma garra aqui e uma outra aqui certo eu vou encostar agora eu vou ligar aqui na rede e vou encostar aqui para ver você vê que acendeu então é o fico está arrebentado aqui então você vê se não chegou a tensão aqui que ela não tava vendo não tava chegando a tensão agora chegando a tensão nós vamos fazer tudo aqui vamos desligar aqui e eu vou montar aqui né para não ficar muito longo eu vou montar aqui e volta eu vou montar aqui então como eu mostrei para vocês né que tava chegando aqui mas não tava chegando nas escovas então olhei e vi que realmente a chave tá aberta certo e quando eu tentei ligar lá mesmo assim eu vi que eu arranquei isso aqui gostei aqui não funcionou então tirando a chave eu vi aquele fio rompido eu mostrei para vocês certo então agora eu vou fazer um teste rapidinho aqui eu vou mostrar para vocês que o problema é chave então o azul e o outro fico fica lá embaixo eles já são juntos lá mesmo que seja separado um buraco separado ali mas eles estão junto lá unido tá aqui que é aberto e quando você aciona a chave ela fecha então no momento como falei a chave tá com problema eu vou fechar eu vou tirar daqui de baixo esse que fica lá de cá único aqui para quem não sabe que tá aprendendo eu tirei ele e vou usar como se estivesse fechando a chave vou fazer rápido aqui para não desmontar tudo aqui então vou mostrar pra vocês ó tá vendo agora a máquina tá funcionando então o problema aqui é a chave mas quando eu fiz a ligação do lado de cá que eu coloquei a escova aqui mesmo encostando aqui eu vi que não não chegou aqui a lâmpada não acendeu mesmo fazendo jump então eu vi que realmente tava faltando alguma coisa estava acontecendo a levantar a chave eu vi aquele fio rompido então desse aí para você mais um vídeo muito grande agradeço todos vocês e muito obrigado